Naqueles doce tempos de criança Que ouvidas uma vez não esquecem mais Há coisas que nos ficam na lembrança Que ouvidas uma vez não esquecem mais Formosas narrativas compassadas Que vós naturalmente conhecem Histórias de princesas encantadas E lendas de pastores que foram reis Histórias de princesas encantadas E lendas de pastores que foram reis A gente era feliz sim porque a gente Mal sabe nessa fase transitória Que cada um de nós infelizmente Também terá um dia a sua história Que cada um de nós infelizmente Também terá um dia a sua história História bem amarga sem aquela Doçura que nas outras é contida A vida era tão linda, era tão bela Se fôssemos crianças toda a vida A vida era tão linda, era tão bela Se fôssemos crianças toda a vida A vida era tão linda, era tão linda A vida era tão linda, era tão linda, era tão linda Tchau.